Bom dia, bom dia, bom dia! Martina de terça-feira começando com essa música que não tem ser humano no mundo que consiga ficar parado enquanto tá tocando Black Eyed Peas. Aumenta aí, Elana, aumenta aí. Não consegue, Erlin? Essa música é top demais. Gente, sejam bem-vindos ao Martina desta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia por mais uma semana, semaninha começando. Mas tem feriado pra ficar em casa relaxando de perna pra cima e assistindo filme e série. Mas o Martina de hoje tá recheado de coisas boas e você confere depois a nossa vinhetinha. O Martina começa agora! Omba, omba, omba Mais que nada Se é uma amiga frente eu quero passar Pois o som não está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tua Começando o programa Martina desta terça-feira Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda O Martina de hoje tá espetacular Olá, teremos o nosso todo dia é dia O nosso giro pelo mundo dos famosos O nosso bloco informativo As notícias sobre saúde E o nosso momento esporte com o Thiago Que mudou, agora é toda terça-feira E hoje, dia 14 de junho É celebrado o dia mundial do doador de sangue Uma data tão importante Um ato tão importante Que pode salvar tantas vidas O objetivo desta data é homenagear Todos os doadores de sangue E conscientizar aqueles que não são doadores Sobre a importância deste ato Que é responsável pela salvação De milhares de vidas A data foi criada por iniciativa Da Organização Mundial da Saúde Em 2014 E o dia escolhido É uma homenagem ao nascimento De Karl Lundstein Um imunologista Austríaco Que descobriu o fator RH E várias diferenças Entre os diversos tipos sanguíneos E agora Nós vamos ver um vídeo do canal Grupo Soluta Para saber muito mais sobre o assunto Você sabia que no Brasil Apenas 1,8% da população doa sangue? Uma doação de sangue Pode beneficiar até 4 pessoas E o valor doado É reposto em 24 horas Essa é uma atitude solidária Que faz toda a diferença Na vida de milhões de pessoas Agora, para doar ou receber sangue É muito importante saber Qual é o seu tipo sanguíneo Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Ele pode ser A, V, AB e O Mas vamos entender melhor Eles produzem naturalmente anticorpos Que causam graves reações Se recebemos transfusão de sangue incompatível Por isso a importância de saber seu tipo sanguíneo Por exemplo O sangue tipo A contém anticorpos contra o tipo B Podendo receber sangue de pessoas tipo A ou O O sangue tipo B contém anticorpos contra o tipo A Podendo receber sangue de pessoas tipo B ou O O sangue tipo AB é um dos tipos mais raros E não possui anticorpos Ele recebe sangue de todos os tipos O sangue tipo O Conhecido como doador universal Contém anticorpos A e B Recebendo sangue somente de pessoas tipo O Agora, você já ouviu falar em sangue positivo e negativo? O responsável por essa classificação É o fator RH que existe dentro dos tipos sanguíneos Ele influencia na compatibilidade sanguínea Determinando se o tipo de sangue é positivo ou negativo Para saber qual é o seu tipo sanguíneo Basta fazer um homograma E para doar sangue É necessário Apresentar um documento original com foto Estar em boas condições de saúde Ter entre 16 e 69 anos Pesar mais de 50 quilos Não usar drogas Esperar um ano após a cura de alguma DST E quem fez tatuagem recente Esperar de 6 a 12 meses para doar Simples, não é? Agora que tal fazer uma doação? Alguns minutos podem salvar uma vida Por isso, doa em sangue E antes da gente ir para o nosso intervalo Você confere agora o giro pelo mundo dos famosos A influenciadora Jessica Cayenne Mais conhecida como GK Publicou uma foto do cantor Natanzinho E da cantora Mara Isa juntos em seu perfil Durante uma chamada de vídeo feita por eles Essa eu consegui antes do Léo Dias Escreveu GK O que levantou a hipótese de que um novo casal estivesse se formando No entanto, fãs do cantor passaram a criticar a GK pela postagem Que foi apagada em seguida O motivo? Ao que tudo indica Natan tem namorada Tendo circulado em outra rede social do cantor Inclusive vídeos do cantor a presenteando Laila, a namorada Também possui fotos com o cantor em seu perfil Além de uma declaração para ele na legenda A cantora Anitta postou em suas redes sociais Vídeos com o produtor musical americano Murda Beats Nesse vídeo, Anitta aparece em clima de romance com o produtor Assumindo o namoro entre os dois nas redes sociais No vídeo publicado no último domingo Anitta aparece falando português E avisando ao namorado Que naquele dia se comemorava o dia dos namorados no Brasil E no próximo bloco você vai conferir as notícias informativas do Matina Voltamos já Voltamos com o programa Matina desta terça-feira O Matina está só começando Ainda vamos ter vários assuntos para você ver Então você que ligou a TV agora Não sai daí Acompanha o Matina até o final Que eu lhe garanto que ele está recheado de coisas boas E agora no nosso bloco informativo Vamos começar falando de economia O índice nacional de preços ao consumidor Que mede a inflação oficial Ficou em 0,47% em maio A taxa é inferior a abril deste ano O índice nacional de preços ao consumidor amplo Que mede a inflação oficial Ficou em 0,47% em maio Taxa é inferior a 1,06% de abril deste ano E ao 0,83% de maio do ano passado Os dados foram divulgados na última quinta-feira Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Essa inflação que teve essa queda agora nesse mês de maio Acabou tendo um reflexo ainda por conta daquela falta da bandeira tarifária da energia Então essa bandeira de escassez hídrica interferiu de maneira positiva a sua retirada Para que houvesse a queda nesse mês de maio agora do processo inflacionário Com o resultado de maio, o IPCA acumula taxa de 4,78% no ano Em 12 meses, a inflação acumulada é de 11,73% Abaixo dos 12,13% registrados no mês anterior O índice acumulado em 12 meses segue pelo nono mês consecutivo Acima dos 10% Uma queda na inflação no momento como o país está vivendo Reflete positivamente Porque a gente já está percebendo aí Que a alta dos preços já expandiu significativamente Então teve uma expansão muito grande Então havendo essa queda agora nos próximos meses Vamos começar a perceber E a população vai sentir muito forte A queda no preço de alguns produtos Produtos esses que são essenciais para o seu consumo Os alimentos tiveram inflação de 0,48% Bem abaixo dos 2,06% do mês anterior Alguns itens tiveram queda de preços Como tomate, batata inglesa e a cenoura Apesar disso, alguns produtos tiveram alta Como o leite e a cebola A expectativa é que a gente já aqui Nós já podemos ter atingido o pico De aumento dos preços devido a inflação Há uma perspectiva, essa expectativa muito forte Que a gente vai ter aí uma redução mais para frente Então isso, com esse controle maior da inflação Com esse controle maior dos preços dos produtos Isso pode ocasionar aí algo positivo para a economia Então há uma perspectiva assim Não te digo no curto prazo Porque ainda vamos ter aí ainda alguns aumentos Principalmente relacionados às commodities Relacionado ao custo de logísticas E acaba gerando um certo impacto Mas no longo prazo a gente vai perceber aí sim De maneira significativa Uma redução, uma queda nesse processo inflacionário O que vai trazer de algo positivo Para os preços de alguns produtos E também neste ano A estimativa de colheita de grãos no Brasil Deve alcançar 271 milhões de toneladas Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab A safra de grãos brasileira 2021-2022 deve alcançar 271,3 milhões de toneladas A estimativa que faz parte do nono levantamento da safra divulgado pela empresa Aponta ainda o ganho de 15,8 milhões de toneladas Na comparação com a safra de 2020 e 2021 O aumento na produção é explicado por um melhor desempenho do milho Que apresentou um crescimento de 32,3% Mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático E o baixo índice pluviométrico na região centro-sul Em relação ao arroz, a produção será menor que o da safra passada A queda estimada é de 9,9% Com isso, a safra deve ficar em 10,6 milhões de toneladas Das quais 9,8 milhões são de cultivo irrigado E 0,8 milhões com o plantio sequeiro A soja também terá uma queda na produção Está estimada em 10,1% menor em relação à safra anterior E deve ficar em 124,3 milhões Já as safras de feijão e de algodão Terão aumento em relação à safra anterior Na de feijão, a Conab estima um aumento de 6,6% Com a produção ficando em 3,1 milhões de toneladas A safra de algodão deve ter um crescimento de 19,3% A estimativa é que a safra seja de 2,82 milhões de toneladas E uma decisão do STF em relação à não obrigação das operadoras De plano de saúde em cobrir procedimentos médicos Que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Está trazendo preocupação de famílias Que têm filhos que necessitam de cuidados especiais O Superior Tribunal de Justiça definiu que os planos de saúde Não são obrigados, em regra, a custear tratamentos Que estejam fora da lista de cobertura mínima Definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar Essa decisão está trazendo muita insegurança Para quem é consumidor Porque durante os últimos 20 anos Vigorava dentro do Poder Judiciário A regra de que o rol da INS Ele era meramente exemplificativo Ele era uma garantia mínima de cobertura E com essa decisão Embora tenha sido colocado que o rol é em regra Trachativo E tenha sido prevista algumas exceções Para que as operadoras possam dar cobertura Além do que está previsto no rol Na prática, o que a gente vê que acontece É que se não estiver no rol O plano de saúde nega E ele nega no momento em que a pessoa mais precisa do plano de saúde De acordo com a maioria dos ministros As operadoras não são obrigadas a custear tratamento Que não consta no rol Inclusive se na lista Existe outro tratamento eficaz e seguro para a mesma doença Janiele Severo é impactada diretamente com essa decisão Eu tenho um filho de 9 anos Que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista Quando ele tinha 2 Ele tem um grau de necessidade de suporte De moderado a grave E ele faz hoje pelo menos 11 sessões de terapia semanais Além dele fazer o que se chama de terapia aba Que envolve um AT Que é de mais 10 horas semanais E para vocês terem noção Embora eu tenha uma tutela de urgência Que beneficia Que foi através de uma ação civil pública Como ouvida pela Associação Fortaleza Azul Ainda assim eu pago dois planos de saúde Para que ele possa ser atendido com a globalidade das terapias que ele precisa E mesmo tendo os dois planos de saúde Eu não sei como é que vai ficar hoje os atendimentos dele Os ministros do STJ, por outro lado Fixaram critérios para autorização em caráter recepcional De tratamentos fora da lista A partir de agora Os beneficiários de planos de saúde Que continuem precisando de um tratamento especial Que não esteja lá Especificamente no rol da INES Eles vão continuar Podendo pleitear seus direitos Perante o judiciário Ou perante o próprio plano de saúde Porque a tese firmada Ela não fecha portas Ela não termina e não finaliza qualquer direito Que inclusive já foi concedido Ou já foi negociado Com o seu próprio plano de saúde E eu acho que o judiciário Principalmente de primeira e de segunda instância Tem que mostrar para o Superior Tribunal de Justiça Que a decisão está em descompasso Com a realidade das famílias Que efetivamente precisam do plano de saúde E depois do nosso intervalo Você confere o nosso bloco sobre saúde É já já Voltamos com o programa matina desta terça-feira Seja muito bem-vindo você que ligou a TV agora No matina de hoje já teve o nosso todo dia a dia O nosso giro pelo mundo dos famosos O nosso bloco informativo E agora nós vamos falar sobre saúde Infelizmente o Ministério da Saúde Confirmou na noite do último domingo O terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil Trata-se de um homem de 51 anos Que está isolado em Porto Alegre No Rio Grande do Sul E ele contraiu a doença Após uma viagem feita a Portugal O caso foi notificado A saúde pelo Centro de Informações Estratégicas Em Vigilância em Saúde No Rio Grande do Sul Após a confirmação laboratorial Por RT-PCR Realizada pelo Instituto Adolfo Lutz De São Paulo Segundo nota do Ministério O paciente está em isolamento Com quadro clínico estável Sem complicações E está sendo monitorado Pela Secretaria de Saúde Do Estado e do Município E segundo dados da Associação Brasileira De Redes de Farmácia e Drogarias A taxa de positividade de Covid-19 Alcançou o patamar maior em quatro meses De acordo com a Associação Brasileira De Redes de Farmácias e Drogarias A Abra Farma A taxa de positividade dos testes de Covid-19 Realizado nas farmácias brasileiras Registrou o maior índice No período de 30 de maio e 5 de junho O percentual de resultados positivos na semana Representa 27,5% Das 212.878 testagens em junho Contra 24,7% do mês de maio Segundo a Abra Farma É o maior percentual em 16 semanas O Estado de Goiás Registrou a maior incidência de positividade Para o antígeno Com taxa de 36% Seguido do Paraná com 35 O Estado do Rio de Janeiro Registrou 23 e São Paulo 29% O Acre teve a menor quantidade de testes positivos Com percentual de 5% Desde que os testes rápidos Começaram a ser disponibilizados em farmácias Em outubro de 2021 Já foram feitos quase 18 milhões de exames Em farmácias de todo o Brasil Desses, mais de 4 milhões tiveram resultado positivo para a Covid-19 Ou seja, cerca de 22,79% E segundo dados de uma pesquisa feita pela Frio Cruz O Brasil pode estar passando por uma nova onda de Covid-19 Segundo o infectologista e pesquisador da Frio Cruz Júlio Croda Disse que o Brasil está enfrentando Uma nova onda de casos de Covid-19 Ligada às subvariantes da Ômicron Alta no índice de infecções Aconteceu na semana epidemiológica Iniciada no dia 5 de junho Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional De Secretários de Saúde, o CONAS O período gerou 292 mil casos de Covid-19 no país Essa foi a semana com maior número de infecções pelo coronavírus Desde o intervalo entre os dias 6 e 12 de março Quando foram contabilizados 317 mil contaminações No entanto, o pesquisador avalia que esse aumento de casos Não deve ter impacto no número de mortes E no próximo bloco você confere o nosso Momento Esporte Com ele, Tiago Oliveira Voltamos já Voltamos com o programa Matina desta terça-feira E eu tenho um comunicado para fazer, gente O nosso Momento Esporte é todas as quartas-feiras de manhã Mas a partir desta semana Ele vai ser na terça-feira Então você que gosta do nosso quadro de esporte Que gosta do nosso repórter Tiago Oliveira Ele vai estar aqui com a gente no programa Matina Às terças-feiras Então, né? Vamos lá das boas-vindas a ele Bem-vindo, Tiago Oliveira Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tiago Terça-feira agora com esporte, né? Mudamos o dia aí Mas sempre com informação atualizada sobre o futebol brasileiro Basquete, vôlei, entre outras modalidades Tem muita novidade hoje, viu? É, né? Então, depois da vinheta Você confere tudo que o Tiago Oliveira vai trazer para a gente sobre o esporte E aí, Tiago? O que você traz para a gente esta semana? A gente vai trazer a informação sobre o novo comandante do Ceará Saiu agora esse final de semana, domingo Quem será o novo treinador do Ceará? E vai ser o Marquinhos Santos Bem conhecido do futebol cearense Já treinou o Fortaleza em 2016, 2017 É um cara que vinha aí para o lugar do Dorival Júnior Que saiu do Ceará e foi para o Flamengo Já estreou no Flamengo com derrota por 3x1 Isso mesmo, já estreou lá mal, né? Já o Marquinhos vai estrear agora nessa quinta-feira No próximo duelo do Ceará O Marquinhos já treinou Curitiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paesandu O último time que ele estava treinando era o América Mineiro de Minas Gerais Então, fez uma boa campanha lá no passado E agora ele estava livre no mercado Então, o Ceará estava precisando de um treinador Devido a saída do Dorival Júnior Foi uma saída... Ninguém estava esperando Repentina, né? Repentina, mas ele saiu para treinar o Flamengo Quem não quer treinar o Flamengo? Então, o Dorival já iniciou não muito bem lá no Flamengo E esperamos que o Marquinhos possa iniciar no Ceará bem, né? E o Ceará passou quanto tempo sem treinador? Ele saiu na semana passada Eu acho que foram 2, 3 dias sem treinador E aí, como é que funciona o Cheque? Quem assumiu foi o auxiliar técnico do Dorival Que estava no Ceará Que parece que ele vai também para o Flamengo, né? Nesse momento ele assumiu contra o Goiás Acabou empatando o jogo, né? O Ceará começou vencendo o jogo lá em Goiânia Mas cedeu um empate no finalzinho Um pênalti duvidoso Parece que não foi pênalti Mas o juiz deu pênalti, né? Então, a gente tem que aceitar isso E o Ceará acabou empatando Então, quem assumiu foi o auxiliar dele, né? Do Dorival Que parece que também vai sair para o Flamengo, né? Junto com o Dorival Junto com o Dorival Dorival que não iniciou, como eu falei Não iniciou bem na sua campanha no Flamengo, né? Eu acho que foi uma troca errada Apesar de ser o Flamengo, né? Quem não quer treinar o Flamengo Quem não quer jogar no Flamengo, né? Acho que todo mundo quer jogar Mas o Dorival acho que ele não tem Não é capacidade Eu acho que ele não é um dos treinadores mais hábitos A treinar o Flamengo, né? Eu acho que o Dorival está mais para um time mediano Não que o Ceará seja um time mediano Mas eu acho que não está no patamar dele O Flamengo queria o Jesus, né? Só que o Jesus já assinou o contrato com outro time de outro país Com isso não conseguiu trazer o treinador, né? E o Paulo Sérgio que estava no Flamengo Se despediu recentemente E alguns jogadores foram para a festa despedida Festa não, foi para um jantar, né? O elenco não quis participar com os jogadores, né? Então, aqui o Santos vem para o Flamengo Vem para o Ceará Para tentar tirar o time ali Ele está no 12º colocado, 13º, mais ou menos por ali Para tentar conseguir botar no Libertadores Quem sabe não será americano Pelo Fortaleza ele teve uma passagem boa Conseguiu títulos Mas agora é esperado Como vai ser pelo Ceará, né? Porque são times diferentes Então, você tem que esperar o trabalho do treinador seguir adiante Fazer efeito, né? Isso mesmo É uma boa contratação, Marquinhos É um treinador mediano Um treinador que tem capacidade de chegar no Ceará e fazer um bom trabalho Se deixar ele também, né? Se contratar jogadores também Então é um cara que eu acho que vai durar muito tempo no Ceará Acho que até o final do campeonato ele consegue se manter como técnico do Ceará Se o Ceará sai bem, né? Torcemos É, torcemos Está conseguindo fazer bons resultados, né? Apesar de ter empatado fora de casa Está vencendo contra o Goiás Mas conseguiu um empate Estava na zona de rebaixamento Conseguiu sair da zona de rebaixamento Está em 12º, 3º colocado Nessa posição Então dá para a gente conseguir um Ceará mais ofensivo Mas também vamos esperar o que vai ser do treinador Marquinhos no comando do Ceará A próxima notícia já é para o jogo de quinta-feira do Fortaleza Fortaleza que não vem bem das pernas, né? Conseguiu agora um empate Está lutando ainda Está lutando Conseguiu uma vitória contra o Flamengo no Maracanã O pessoal achava que o Fortaleza ia deslanchar dentro do campeonato, né? Aí jogou aqui dentro de casa A gente falou desse jogo semana passada, né? Isso A gente achava que o Fortaleza ia conseguir sair da zona de rebaixamento ali Venceu o Flamengo por 2x1 Depois pegou aqui o Goiás dentro de casa Decepcionou a torcida Empatou E no último domingo agora enfrentou o Atlético Paranaense, né? Com isso acabou empatando, né? Então está tendo um murmurio dentro do... Não do clube, né? Da torcida para a questão de protestos, né? Porque o Fortaleza é o último colocado A gente não conseguiu vencer na Arena Castelão Só um jogo que ele venceu foi fora de casa Contra o Flamengo Então a torcida não está gostando muito bem do time Está na última posição do campeonato brasileiro Apesar que o Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores Está nas oitavas de final da Copa do Brasil Então vem fazendo uma boa campanha nos outros campeonatos, né? Conseguiu ser campeão cearense Campeão da Copa do Nordeste Mas o brasileiro está em último colocado E está em último colocado É sinal de alerta É sinal que o time pode cair para a segunda divisão E para o jogo contra o Havaí É um jogo fora de casa Na ressacada O time vai ter dois desses Falcons já confirmados, né? O Iago Pikachu Que levou o terceiro cartão amarelo E também o... Na verdade três, né? O Iago Pikachu Levou o cartão amarelo do terceiro O Di Pietro Que está machucado E também o Tinga Que fez uma cirurgia agora Vai passar oito semanas Sem jogar no Fortaleza Nossa É Fazou a cirurgia no ligamento, né? Ele já vinha machucado Vinha jogando machucado E com isso teve que se ausentar Por oito semanas, né? Dois meses E esses três desfalques, Thiago Qual o impacto que você acha Que ele pode ter nessa próxima partida? É uma partida super importante para o Fortaleza Precisa vencer para tentar chegar aos dez pontos Iago Pikachu É um dos jogadores mais habilidosos do time É um dos... Lateral, atacante, centroavante Ele que está fazendo a diferença no Fortaleza É um dos artilheiros do Fortaleza deste ano, né? Então vai fazer grande diferença É o cara que está ali na frente Está chutando, está tentando um gol, né? Então o Iago Pikachu Vai fazer muita falta O Tinga É o raçudo do time É um jogador que joga com raça Joga atrás do gol Atrás de jogar Botar o atacante O Iago Pikachu na frente do gol Então vai fazer falta também Já o Di Pietro Ele vem no banco de reserva Vem com uma opção No segundo tempo Então eu acho que O Iago Pikachu E o Tinga vai fazer muita falta para o elenco E o elenco já é um enxuto, né? Porque tem poucos jogadores Então é preocupante isso Mas a gente vai pensar Que o Fortaleza possa Chegar lá na ressacada E conseguir vencer o Havaí É difícil, é porque o Havaí também está lutando Para não cair para a Série B Então é uma disputa de seis pontos, né? Todos os dois querem a vitória Querem a vitória para tentar sair dessa Desse desconforto, né? Então vai ser um jogão Esperamos que o Fortaleza possa vencer Apesar de não ter vencido Dentro de casa Contra o Goiás E contra o Atlético Paranaense Mas quem sabe Vencer lá fora Traga três pontos E fique mais próximo De sair dessa zona de rebaixamento E torcemos também Isso Agora falando sobre Série C, né? O Floresta Anunciou o seu novo treinador É o Lestor Júnior Ele vem para tentar tirar o Floresta Da 15ª posição da Série C Eu adoro o Floresta O Floresta também gosta A camisa é muito bonita O símbolo é muito bonito Então ele vem O Floresta não vem bem das pernas Dentro do Campeonato Brasileiro da Série C Vem de derrota Então ele vem para tentar tirar o time Da zona de rebaixamento A 15ª não está na zona ainda Mas está próximo Está beirando ali, né? Está beirando a zona de rebaixamento Então é um treinador Que já teve passagem pelo Floresta Conseguiu acesso Na última vez que estava aqui Para a Série C Estava na Série D com ele Conseguiu acesso para a Série C Onde o Floresta está disputando agora Então é um cara que já tem identidade Com o time do Floresta E a gente quer os times cearense Lá no mais alto nível possível Então esperamos que ele possa tirar o time Da 15ª posição Quem sabe um acesso para a Série B do ano que vem Tudo é provável Tomara, tomara Tomara, né? E ainda falando sobre Agora falar sobre vôleibol Tem atletas do Fortaleza Disputando o Mundial Mundial não Campeonato Mundial Na Roma Isso mesmo O último jogo foi agora na segunda-feira Que responsabilidade, hein, Thiago? Representa o Fortaleza E o Brasil, né? A atleta Rebeca Italita Rebeca É cearense Eles estão disputando o Mundial Campeonato Mundial na Roma Já disputaram 3 partidas Já venceram as 3 partidas Agora vão para a próxima fase Então esse As atletas Estão disputando esse campeonato Para tentar ir para as Olimpíadas de Paris Que é o foco delas duas, né? A parceria com o Fortaleza Foi justamente para isso Conseguir títulos no circuito mundial Mundial e no circuito brasileiro E no Mundial na Roma Para conseguir uma vaga em Paris Então a gente pode ter atletas Cearense Do Fortaleza Disputando Umas Olimpíadas em 2024 Que coisa boa, né? Isso mesmo Parabéns para elas E no próximo bloco A gente confere Muito mais coisa Sobre o esporte Com ele e Thiago Oliveira Voltamos já Voltamos com o programa matina Desta terça-feira E continuamos aqui com ele Thiago Oliveira Falando sobre o esporte Todos os assuntos que Bombaram essa semana E que estão ainda Para bombar Neste decorrer De mês E aí Thiago Oliveira O que é que tem mais? A gente vai falar de um jogador Que está se despedindo Do Real Madrid É o Marcelo Brasileiro Ele está saindo do Real Madrid agora Passou 15 anos Isso mesmo A gente vai ver já Quais são os títulos Que ele tem pelo Real Madrid 15 anos Vestindo a camisa do Real Madrid E agora ele falou Que está saindo do Real Madrid Tem 34 anos Mas não vai ser aposentável Ah não? Ele disse que quer jogar ainda Futebol Não sei para onde ele vai A gente tem o próximo slide Que mostra as conquistas dele Em 15 anos no Real Madrid Pode passar por favor Ele ganhou 5 Champions League A de 2013 e 2014 15 e 16 16 e 17 17 e 18 E 21 e 22 É porque a temporada A temporada começa em 2 anos Entendeu? É a temporada A temporada de 2013 e 2014 A gente ganhou todas Isso Depois ele ganhou 4 mundiais de clubes 2014, 16, 17 e 18 Com o Real Madrid 6 campeonatos espanhóis A temporada 2006, 2007, 7, 8 11, 12 16, 17 19, 20 21, 22 2 Copa Rei 2010, 2011 2013, 2014 5 Copas Supercopas Supercopas da Espanha 2008, 2012, 2017 20, 22 E 3 Supercopas da UEFA 2014, 2016, 2017 Ele passou 15 anos No Real Madrid Agora está saindo do Real Madrid E disse que não vai se aposentar Ainda tem 34 anos Dá para jogar bastante bola ainda Quem sabe Eu achei que se aposentavam já por essa faixa etária Não, tem jogador que se aposenta com 36, 37, 40 Depende muito do time que ele vai jogar Tem jogadores que chegam 40 anos Mas nos times inferiores Mas estão jogando bola Estão disputando nos campeonatos Só para não ficar parado Isso, é porque ama o que faz Amo o futebol Amo o que faz Amo o que faz Amo o que é parado Está sempre exercitando Com certeza Então ele falou Que está saindo do Real Madrid Mas que pode estar Pode surgir em qualquer time Esperamos que ele possa Voltar para o Brasil Que ele tem um alto rendimento Dentro do futebol E quem sabe Está aí no Palmeiras Fortaleza Um time que tem mais expressão No Oeste Sul e Sudeste Flamengo Atlético Mineiro Mas tem essa possibilidade Tem sim Porque ele está saindo do Real Madrid E não tem contrato Vinculado com ninguém Então ele pode chegar Em outro time Sem pagar multa Entendeu Quem foi contratar ele Então é esperado Que ele possa estar Voltando para o futebol Quem sabe o brasileiro Falando de brasileiro A gente tem a nossa rodada Do fim Já começa hoje A rodada do campeonato brasileiro Hoje tem Juventude Contra Santos Depois tem Bragantino Contra Curitiba Aí tem Quarta-feira Não Hoje É Juventude Contra Santos Quarta-feira É Bragantino Contra Curitiba Às 19h O Ceará Vai enfrentar O Atlético Mineiro Às 19h Na quarta-feira Um jogo muito difícil Para o Ceará Pois o Atlético Mineiro Apesar que o Atlético Mineiro Não está vindo bem Das pernas dentro do campeonato Mas é um time Que merece respeito Por ter jogadores Renomeados como o Hulk Então é um jogo difícil Para o Ceará E o Ceará está naquela fase Décimo segundo Décimo terceiro Tentando chegar entre os dez Melhorou bastante A gente está melhorando Melhorou Três semanas para trás Quando a gente falou Ele estava bem melhor Isso mesmo Ele estava ruim Não estava conseguindo vitórias Agora está conseguindo vitórias Empates E está pontuando dentro da competição Então isso é importante Para o Ceará E um jogo difícil Contra o Atlético Mineiro Mas vamos acreditar Que o time possa conseguir a vitória Aí o Goiás vai enfrentar O Internacional Quarta-feira às 20h30 Flamengo e Cuiabá Flamengo também está lutando Para não cair para a Série B Isso é até curioso falar Engraçado também Porque o Flamengo É um time de tradição Com vários jogadores Renomeados Dentro do futebol brasileiro Dorival Júnior foi para o Flamengo Vai enfrentar o Cuiabá agora Dia 15 às 20h30 Próximo Aí vai ter ainda Quarta-feira às 21h30 Tem América Mineiro contra o Fulminense Depois tem Quarta-feira às 21h30 Atlético Paranaense contra Corinthians É o Corinthians que É o vice-líder da competição Era o líder Mas o Flamengo conseguiu vencer O último jogo agora Com isso passou o Corinthians Então é uma disputa entre paulistas Para quem vai ficar com o título Nesse momento Palmeiras e Corinthians Botafogo vai enfrentar o São Paulo Botafogo que está lutando Ali na zona de rebaixamento Também Junto com o Fortaleza Então a gente espera que o Botafogo Possa perder para o São Paulo Para dar mais chances Para o Fortaleza Pontuar E com isso Se aproximar do Botafogo O Palmeiras Líder da competição Vai enfrentar o Atlético Uniense Quinta-feira Às 18h Isso mesmo Esse jogo é importante Que o Palmeiras Possa vencer o Atlético Uniense Mas também Que o Fortaleza Faça o papel dele Que o Fortaleza Pega o Havaí Como a gente falou Na ressacada À quinta-feira Às 19h Então Cada jogo para o Fortaleza Está sendo uma final Porque precisa vencer Essa semana No começo da semana Teve manifestação No protesto No estádio Castelão Torcedores pedindo Raça dos jogadores Um dos atletas Que parou para conversar Com a torcida Foi o Marcelo Boeck Depois foi o Tite Então Há uma crise Instalada na torcida Torcedores estão sentindo Falta Um pouco mais Eu poderia dizer dele Empenho Dos jogadores Mas o Fortaleza Vem fazendo uma boa competição Em questão De jogar bola Não está conseguindo Concluir em gols Perde muito gols No último jogo Agora O time chutou 23 vezes Em direção a gol E não conseguiu Fazer nenhum gol Então Isso preocupa O torcedor do Fortaleza Pois Passou 7 anos Na Série C Dizem que é 7 Outros dizem que é 8 Mas eu acredito que seja 7 Na Série C Depois Veio para a Série B Conseguiu o título E agora Foi para a Série A Então depois Chegou na Série A Conseguiu Vaga para a Sul-Americana Vaga para a Libertadores Da América Então O torcedor está acostumado Ver o time Fazendo um bom desempenho Nos campeonatos Está acostumado E também pode-se dizer Que eles têm medo De voltar Para a B Para a C Isso Eles não querem isso Então A torcida está pressionando A diretoria O voivô Técnico do Fortaleza Fez uma coletiva Depois do jogo E falou que acredita No elenco Que precisa Que a torcida acredite Também no elenco A torcida já está Acreditando Faz tempo Mas falta Empenho E falta Mais raça Dos jogadores Mas também Eu vejo Para o outro lado Também Muitas competições Para o elenco Enxuto Fortaleza Disputou Do Cearense Foi campeão Disputou Copa do Nordeste Foi campeão Disputou Está disputando A Libertadores Começou Não bem na competição Mas conseguiu Uma vaga Nas oitavas De finais Colocou o Fortaleza Entre os 16 times Da América do Sul Então é um Marco histórico Do Fortaleza Depois agora Na Copa do Brasil Vai enfrentar o Ceará Nas oitavas de finais Também Então o Fortaleza Vem fazendo boas campanhas Não é de hoje Conseguiu também Ano passado Ficar em terceiro colocado Na Copa do Brasil Em quarto colocado No Campeonato Brasileiro Então o time Ele vem mostrando Acostumou Se torcedou mal Mas é isso que a gente Quer ver mesmo Fortaleza Fazendo boas campanhas Fazendo boas campanhas Nos campeonatos Que estão disputando Aí quando não faz Uma boa campanha Como não está fazendo No Campeonato Brasileiro A torcida cobra Está cobrando A torcida boa é essa Que fica ali em cima Não caia não Não desanime não Eu acho interessante mesmo Cobrar Tem que cobrar Mas com respeito Às vezes Torcedor Alguns Não são torcedores São vândalos Que xingam O jogador Além do profissional A gente tem que ter cuidado também E tudo isso Cria aquela atmosfera Pesada Desagradável Desagradável Isso Você tem que cobrar Tem que cobrar Mas não pode Ofender o próximo Então tipo Alguns torcedores fazem isso Ofende o jogador Jogador como Marcelo Bueck Que é ídolo do Fortaleza Então eu acho isso Muito desrespeitoso Acredito que a gente Tem que cobrar A gente que eu falo Torcedor E a mídia Cobrar Dando impulso Isso E a mídia também Tem que cobrar isso Porque se o futebol Cearense cai de produção Cai também a mídia cearense No esporte Então não só a mídia Mas também aquele cara Que vai vender o produto dele No estádio Lá fora Se não tem jogo Ele não vai estar lá Para vender Então tem que cobrar realmente Mas com cautela E sabendo que Não posso faltar Com respeito ao próximo Então Esse jogo contra o Havaí Que a gente viu agora Na essa cada É um jogo importante Para o Fortaleza Porque ele precisa Na verdade todo jogo É importante para o Fortaleza Mas esse Tem um teor mais De importância Pois veio de dois empates Dentro de casa E agora precisa vencer esse Para se aproximar Entre os primeiros Ali da zona de rebaixamento Que tem Tem o Fortaleza hoje E tem outros times Que depende muito da rodada Que sempre fica mudando Então a gente Espera voltar Semana que vem Com informações boas Vai ser aqui Esse jogo do Fortaleza Vai ser na ressacada Lá em Florianópolis Então vai ter esse jogo Agora quinta-feira E já no próximo final de semana Na segunda-feira Já tem outro jogo do Fortaleza Então do Será também Então a gente pode voltar Segunda-feira Com Fortaleza Com duas vitórias do Fortaleza Ah não É o Clássico Correio Clássico Correio na final do mês Nas oitavas de finais Da Copa do Brasil Final do mês Próxima semana É próxima semana Próxima semana Porque final do mês É Libertadores da América Isso Porque o Fortaleza vai Contra os estudiantes Então a gente tem Fortaleza precisa focar Nesse campeonato agora Porque semana que vem Já tem Copa do Brasil Libertadores da América E não adianta estar bem Nessas competições E não estar bem No Brasileirão Então a gente espera Que segunda-feira A gente possa voltar Com terça-feira Com bastante informação Que o Fortaleza Saiu bem nas competições E o Será também Então é isso Muito obrigada Tiago Eu quero agradecer Mais uma semana E semana que vem Estamos aqui de volta Não é isso? Isso Meus amores O programa Martina Fica por aqui Eu desejo Um beijo pra você Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua audiência Amanhã Nós temos um encontro Marcado Às 8 horas da manhã Um beijo E tchau E aí E aí E aí E aí E aí